E aí, pessoal, tudo bom? É o Dupomper aqui no canal 3DUZ, hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora bem-vindo. Se já acompanha o canal, bem-vindo de volta. E, galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Não vou falar especialmente de um jogo, ou fazer um review, ou fazer uma lista. Na verdade, é uma lista, sim, mas é uma lista um pouco diferente. Bom, eu sou professor de matemática, eu trabalho na Rede Federal aqui já faz 10 anos, e eu trabalho no Campus Canoas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é uma cidade ao lado de Porto Alegre, onde eu moro. E eu tive lá um projeto sobre jogos de tabuleiro durante 5 anos. Ele começou lá, agora não vou lembrar direito, mas acho que foi 2016 ou 15... Não, 14, eu acredito que foi. E foi até 19, ali, um pouco antes da pandemia. Na verdade, ele foi interrompido por causa da pandemia. E o que era esse projeto? Eu ia, um dia de manhã, com jogos lá, e o pessoal que estudava à tarde vinha de manhã fazer uma oficina de jogos comigo. A gente passava 3 horas jogando. Obviamente, eu tinha meus bolsistas, meus alunos voluntários que me ajudavam na explicação. Então, nós tínhamos ali um grupo, né, que variava às vezes de 10 alunos até 30 alunos, dependendo da semana, que vinham jogar. Simplesmente, eu não fazia nenhuma atividade mais formal ou não. Era para eles se divertirem ali, ficarem jogando. E, obviamente, isso fazia parte das minhas pesquisas na época. Agora, eu mudei um pouco da questão da pesquisa com jogos, mas foi um projeto que durou bastante tempo, e com isso eu fui vendo algumas coisas que os alunos ali falavam que gostavam muito durante a oficina, e que eram coisas que eles iam aprendendo. Ou seja, a ideia desse vídeo agora é falar coisas que a gente consegue aprender com jogos a partir dessa perspectiva que eu tive com os alunos. A partir do que os alunos me retrataram, a partir das minhas análises, o que eu pude ver que eles foram desenvolvidos com jogos. Então, eu vou trazer alguns pontos, né, porque seriam bastante coisa para falar, mas eu vou trazer alguns pontos que eu acho bem legal. E, assim, se tu acha que vai dizer, ah, aprendeu um conteúdo matemático, não. A minha ideia nunca foi essa no projeto, ah, vou ensinar matemática através de um jogo. Não, acho que não, acho que é uma visão um pouco mais moderna da educação, se tu é da educação, sabe do que eu estou falando, mas quem, assim, está mais acostumado, não é uma coisa, assim, presa no currículo, é uma coisa de querer mostrar uma evolução no estudante em outras habilidades e capacidades possíveis através dos jogos. Então, nesse vídeo eu vou falar, assim, algumas coisinhas que eu sei que os alunos aprendem enquanto eles jogam, e, obviamente, nós também, aprendemos quando estamos jogando. Então, vamos lá, vamos para o vídeo. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Bom, pessoal, uma coisa que os alunos sempre me falavam, depois das docinas, depois, no final do ano, quando eu fazia alguns questionários com eles, era a questão da interação. que o jogo de tabuleiro, né, eles têm, eles jogam muitos jogos digitais, mas eles falavam que o jogo de tabuleiro permitia para eles uma interação muito diferente com colegas. Eles falavam que eles conheciam colegas de outras turmas, que eles não tinham, mas durante a mesa, jogando, eles tinham bastante interação, eles conversavam, discutiam estratégias. Então, a primeira coisa que eles falam, assim, que realmente é uma coisa que o jogo de tabuleiro traz, é essa questão da interação entre os participantes. Trocar ideia, conversar, olhar o que o outro está fazendo, e até, às vezes, sair uma conversa mais informal. Então, eles falavam que a interação com o grupo, com os diferentes colegas, principalmente o pessoal que era mais regular, do pessoal que passava pelas oficinas, às vezes, ensinando outros jogos para essa galera que não conhecia o jogo ainda, era uma coisa que chamava muita atenção neles. Então, a primeira coisa que eu vi é que a interação, inclusive, eles falavam que isso mudou muito o comportamento de alguns, assim, de interagir mais com os colegas em sala de aula. Então, essa é a primeira coisa, assim, que eles falavam que era essa questão da interação. Uma segunda coisa já ligada com isso, que vem muito dessa interação, que eles me falavam que eles conseguiam se colocar no lugar do outro. E isso é uma coisa que eu puxava muito com eles, para eles entenderem isso. Que tu está planejando uma jogada, mas tu tem que tentar entender o que o outro adversário vai fazer, né? O que o jogador ali vai fazer naquela jogada, que pode influenciar nos teus passos seguintes. Então, tinha essa questão da empatia, de saber que é uma questão empática, né? Tu tem que tentar se portar. Bom, se eu estivesse na posição dele jogando, o que eu faria? Mas será que ele vai fazer isso? Quais são as possibilidades? Então, isso era outra coisa que eles comentavam muito comigo, que eles tinham que fazer esse exercício de saber se colocar no lugar do outro. Por que ele fez isso, né? Me prejudicou? Não, não é que me prejudicou. Ele tentou fazer uma jogada boa para ele. Então, eram conversas que a gente tinha até aí. Então, esse segundo ponto, né, é um ligado, é a interação. E tem um segundo ponto aí, saber se colocar no lugar do outro, no lugar, pensar pela cabeça do outro. Um terceiro item, também ligado a esses aí, né? Estou trazendo assim, tentando trazer uma linha de conexões, é a questão da comunicação. Principalmente em jogos cooperativos, eles falavam que eles tinham que saber se comunicar bem. Ser claro nas coisas. Deixar bem claro qual é a ideia deles. Porque uma coisa é tu estar pensando. Eles falam, ah, às vezes eu estou pensando uma coisa, mas eu não consigo me comunicar bem, expressar bem o que eu preciso. E em jogos que a gente tinha que se comunicar, às vezes nem cooperativos, mas jogos competitivos, que tu tinha que fazer alguma coisa. Eles falavam que isso da comunicação e saber se expressar claramente era uma coisa que acabava os jogos ali exigindo deles. De novo, principalmente cooperativos, mas tinha outros jogos que eles me relatavam também. Que, ah, eu tinha que me comunicar bem isso para ver o que eu ia fazer, né? Mostrar o que eu estava fazendo. Às vezes é jogo que tu está em uma ação que desencadeia a outra, eles tinham que mostrar, ah, estou fazendo isso por causa disso. Então, esses combos, muitas vezes, exigiam que eles se comunicassem de forma clara. Se eles se expressassem de forma clara, os outros entenderem. Então, foi outra coisa que eles também trabalharam bastante aí durante as oficinas. Um outro ponto que tem muito a ver isso, já que eu citei ali os jogos cooperativos, é o, sem dúvida, né, pessoal, trabalho em equipe. Eles eram de cursos técnicos e muitas vezes tinham que trabalhar em grupos para fazer trabalhos, projetos. E eles viam que no jogo cooperativo, obviamente, isso é uma coisa que pegava muito. Eles tinham que trabalhar em clubes, tinham que saber ouvir o colega, interagir com ele, analisar todas as possibilidades para poder organizar, né? E isso é uma coisa que eu vi que muitas vezes acontecia sem a gente ter aquele alpha player, né? Aquele cara que dominava a mesa. Quando o grupo já era um grupo um pouco mais maduro, a gente via que esse personagem sumia um pouco, né? Eu não gostava de botar muitas pessoas que estavam chegando em jogos cooperativos, a não ser se fosse um grupo mais novinho para eles jogarem junto, para não pegar um jogador mais experiente e ter essa questão de alguém dominar. Mas com o sequência de mais partidas, eles falavam que esses jogos cooperativos ajudavam muito na questão do trabalho em equipe. Então, seria mais uma coisa que eu lembro que apareceu muito nas entrevistas, nos questionários deles. Bom, mudando um pouquinho de foco, outra coisa que eles falavam muito, que é, alguns eram do curso de administração e eles falavam que esses jogos mais econômicos, Power Grid, até Terra Mística, que eles jogavam de vez em quando, em geral, jogos que tinham recurso. Agrícola, também é outra coisa que eles jogavam, ou jogos mais simples com geração de recursos, eles falavam que a questão do gerenciamento de recursos ali, de saber olhar seus recursos, saber gastar eles da melhor maneira para pensar nas próximas rodadas, era uma coisa muito legal. Eles viam em algumas disciplinas de administração e ali no jogo tinha uma de forma lúdica funcionando isso, e não só os alunos da administração, da eletrônica, da informática, também falavam isso, que era bem bacana, que tu saber, a partir daquele desafio que o jogo impõe para ti, saber administrar, colocar um recurso para lá, economizar o recurso. Então, era muito bacana. Eles falavam muito nisso, Power Grid. Power Grid era um jogo que eu gostava muito de colocar na oficina, porque tinha essa questão econômica ali deles, e gerenciamento de recursos, e não era um jogo difícil, e eles tinham uma interação bacana, eles gostavam muito desse jogo. Eu lembro que o pessoal que chegou a jogar Terra Mística também falou da dificuldade, que é um jogo mais apertado ali, entre outros, até mesmo no Catan. Eles falavam essa questão de saber fazer as trocas ali, e gerenciamento de recursos, era bem interessante. Então, essa é uma outra questão aí que chamou muito. E aí, uma outra questão, assim, um pouco mais abrangente, que eu vi é que os jogos que tinham contexto histórico, traziam muita curiosidade para fatos históricos dele. Até um timeline era uma coisa que eles ficavam discutindo, eu vi eles discutindo na mesa, ah, isso aqui aconteceu antes, que interessante, aí alguém trazia uma curiosidade. Jogos com temática histórica, por exemplo, quando vinha um jogo tipo Porto Rico, eu gostava de fazer uma reflexão com eles, para eles entenderem o que estava acontecendo na mesa, será que é aquele momento histórico, na verdade, era uma questão ali escravatista, então a gente tinha que trazer esses momentos para eles se darem conta do que estava acontecendo e passando. Muitos tinham muita curiosidade em questão de guerra, então, por exemplo, o Memoir, que traz ali, traz um briefing da batalha e tudo mais, eles adoravam ficar lendo aquilo ali e discutindo e ver como é que funcionava. Então, sempre um jogo que tinha alguma temática histórica, eu vi que era uma coisa que eles levavam para eles, né? Eles adoravam levar para eles essas questões e discutir. Alguns traziam na semana, ah, dei uma pesquisada sobre tal tema histórico, ou do timeline, eles também ficavam discutindo. Era bem interessante, assim, ver essa questão que, como o jogo instigava para essa questão histórica. Bom, pessoal, esse aí é o vídeo, eu trouxe algumas coisas que eu apontei. A galera que usa jogos e ensino, se quiser comentar aí, ficou curioso, quer saber mais, manda uma pergunta que a gente vai discutindo aí nos comentários. Então tá aí, galera, espero que tenham gostado do teu vídeo. Até o próximo, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho